Eu já navei o meu carro, tenho um lençom Já tá tudo preparado, tudo que eu quero é só Menina, fica à vontade, a dia me passa Me liga mais tarde, vou adorar com essa Gasta, me liga mais tarde, vou adorar com essa Gasta, me liga mais tarde, vou adorar com essa Gasta, me liga mais tarde, vou adorar com essa Gasta, me liga mais tarde, vou adorar com essa Gira 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 Vamos Gira 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 Gira